Vem, 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 toma conta do meu coração Vem prazer, eu te amo e te paixão Vem, vem, só assim posso buscar Todo o amor que eu tinha te valer A conta da minha vida, eu vou viver com Deus E tudo é uma prometida, meu coração é meu Eu te paixão em mim, cuidar do teu amor Vem, 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 toma conta do meu coração Vem, 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 toma conta do meu coração